Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Nica, do Drafts da Nica, e essa é mais uma vídeo-desenha. Então, hoje eu vou falar pra vocês um livro que eu tive o prazer de ser leitora beta, né? Ou seja, o que isso quer dizer, né, Mônica? Então, ser leitora beta de um livro é como você ler o mesmo quando ele ainda não foi publicado. Ou seja, eu li no manuscrito. E o livro hoje em questão é A Última Nota, do Felipe Colbert e da Loupilas. Na verdade, eu já tomo muito tempo pra fazer a resenha desse livro, mas eu não queria só escrever, eu queria fazer alguma coisa um pouco mais especial, por quê? Esse livro é muito importante, no sentido que foi um livro que eu gostei muito, foi um dos melhores livros que eu li ano passado, vocês podem até conferir o meu top 15, né, de livros nacionais, porque eu também não consegui fazer um top 10, graças a Deus, né, isso significa que nossos autores nacionais estão cada vez mais publicando e publicando a coisa boa, né, material de conteúdo, livros com conteúdo. E eu não queria fazer qualquer tipo de resenha, porque esse livro realmente significou muito pra mim. Primeiro porque é um trabalho da Loupilas, que é a minha gêmea de coração, e foi um trabalho que deu super certo entre dois autores super diferentes, né. A Lu, como vocês sabem, ela publicou Equinócio e ela tem uma pegada mais doce, mais romântica. Já o Felipe, eu não sei se vocês sabem, mas ele é escritor de romance policial. Então, assim, ele publicou Ponto Cego, também ano passado, pela Novo Século, e que é um livro totalmente diferente de A Última Nota e diferente daquilo que a Lu escreve. E foi a união mais, assim, mais perfeita que eu já vi. O livro é perfeito. Eu, Nika, não consigo ver nada melhorar no livro. Assim, tem uma coisa, talvez, que eles poderiam ter trabalhado mais, mas que eu acho que nem cabia tanto aqui, né. Na verdade, foi uma personagem que eu me identifiquei, que eu gostei dela de graça. E que eu queria ter visto um pouco mais dela no livro, mas ela não faz parte do núcleo, vamos dizer, principal. Mas antes de eu começar a falar, enfim, do livro, do que é que tem, eu já falei bastante, né, e eu queria ler pra vocês a sinopse, até pra vocês poderem entender um pouquinho mais. Quando Alicia Mastropoulos se apresenta pela primeira vez como a principal violinista, né, orquestra de sua universidade, ela não tem ideia dos acontecimentos que este fato desencadeará. Decidida a tocar uma composição inédita, deixada por seu falecido avô, em vez da música programada, ela se emociona e erra a última nota. Mas ninguém parece perceber. No dia seguinte, recebe a notícia que um jovem desconhecido é encontrado no coreto, próximo ao local da apresentação, e levado para um hospital. Quando acorda, ele não se lembra de nada, apenas chama pelo nome dela. Ele, o belo e misterioso rapaz de olhos azuis, é exatamente o que Alicia precisa evitar. Porém, a aproximação entre os dois se torna inevitável quando ela descobre que sua avó Cecília, tomando conhecimento do caso, hospedou-o e ainda lhe deu o nome de Sebastião. Preocupada, Alicia pede que sua avó o afaste de casa, antes que a situação traga problemas para sua família e para seu namoro com o Theo. Percebendo a relutância da avó e incomodada com a proximidade cada vez maior de Sebastião, Alicia decide apressar o noivado com o Theo. Para a satisfação de seus pais, que vem com bons olhos no casamento entre duas famílias tradicionais gregas. Só que aos poucos, ela começa a descobrir uma intensa atração pelo rapaz desconhecido, que a levará a entender, enfim, o mistério que o envolve a resgatar histórias do passado e a tomar importantes decisões para o futuro. Então assim, só pela sinopse você já vê que o livro é bem recheado. Qual é o tema, quem são os personagens principais, na verdade? A Alicia, o Sebastião, o Theo e bem a mal a sua avó. Sua avó e sua avó falecido são importantes chaves nessa narrativa, nesse livro. E é impressionante, assim, quando eu comecei a ler o livro, nas primeiras páginas, vamos dizer, nas primeiras dez páginas, eu já pude notar a escrita da Lu e a escrita do Felipe. Por quê? A Lu, ela tem um toque todo doce, como eu falei. E o Felipe, ele gosta mais do mistério, de ter que descobrir, né, o que tem por trás. Então, mais policial mesmo. E é impressionante que você consegue ver isso na narrativa e... então você vê a sensibilidade e o mistério juntos e funcionando muito bem. funcionando como homogênia que... a gente não vê em qualquer lugar. Às vezes, um autor sozinho, né, que não escreva a quatro mãos que nem eles, não consegue esse... essa perfeição, né, de unir o romance, o sensível, com o mistério, com o mistério, com o improvável, né, e eles conseguiram. Então, assim, a última nota é uma obra-prima, é um livro que eu recomendo, tem todos os ingredientes que possuem um sucesso. É a narrativa doce, a narrativa sensível, a narrativa misteriosa, a narrativa objetiva. além disso, ele conta com alguns... você consegue perceber que teve um trabalho de pesquisa por trás, sabe? Porque nem a Lu e nem o Felipe tocam. Até onde eu sei, eles não têm nenhuma experiência com música na vida deles. E a maneira como eles conseguiram colocar isso na história da Alicia, né, como ela se apresenta, e como você sente... É assim, gente, o que eu quero dizer pra vocês é ler a última nota é ler com música, né? É como se eu estivesse lendo uma partitura de algum... alguma apresentação ao passo que eu estou lendo o livro. Então, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tanto é que eu já li o livro três vezes, né? Só quando eu fui leitora eu li duas vezes. E é rico, o livro é muito rico em detalhes. Então a gente vê que eles pesquisaram. Eles foram atrás do universo da música, pesquisaram bastante. Porque a Alicia, ela é uma espala, né? Então, ela precisa... a gente precisava saber o que era isso, qual era o trabalho dela dentro de uma ópera, de um conjunto, né? De um concerto, desculpa. Então, teve muita pesquisa nesse sentido. Não só nesse sentido. A família da Alicia, ela é grega, né? Então, até onde eu sei também, eles não têm nenhum contato com cultura grega. e a maneira que eles conseguiram mostrar as tradições, os costumes, a cultura grega, né? A família, como não é organizada, a família grega, foi perfeita. E foi gradativo, não foi aquela coisa maçante de joga tudo de uma vez. Não. Eles foram aos pouquinhos, com algumas cenas, algumas discussões, alguns diálogos. A gente consegue perceber como é a cultura grega e ver as diferenças da nossa cultura para a cultura grega. E eu achei isso muito legal porque eles foram mais a fundo. Eles discutiram as relações, não só a relação entre o triângulo amoroso, no caso, que foi o Alice, o Theo e o Sebastião. Sendo que a gente tem a Alice, que é uma menina que está naquela fase de decidir o que ela quer da vida dela. Ou ela segue o que a família pensa por ela, ou ela segue o coração. e assim, o pai não tanto, mas a mãe dela é super contra ela ser música como o avô era e isso gera algumas discussões porque a mãe acha que ela tem que casar com o Theo, que é de família grega também, é um playboyzinho, que ela tem que ser dona de casa ou então cuidar do restaurante da família. Mas ela não tem que seguir por esse lado da música, que a música não dá futuro, que o avô era maluco e blá, 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 blá. E aí ela tem que se decidir. E aí quando o Sebastião aparece, complica muito mais as coisas para ela, as coisas se complicam para ela. E esses dois caras são totalmente diferentes. o Theo é um boboca, desculpa o termo. E o Sebastião, por mais que ele tenha aquele ar de mistério, porque a gente não sabe de onde ele apareceu, como é que ele sabe o nome dela e por que essa identificação com a avó da Alicia também, com a dona Cecília, por que essa atração que ela sente por ele, como se ele a conhecesse de antes. Então, essas coisinhas chamam a atenção da Alicia e nos fazem gostar do Sebastião, porque ao mesmo tempo que ele é esse misterioso homem, ele é muito sensível, ele está ali para conversar, para ajudar, enfim, é um personagem que me atraiu muito. o que sabe falar as... Sabe aquele cara que fala as coisas certas na hora certa? É o Sebastião. Então, o Tiota, desculpa, tive que falar. Mas o Sebastião não, ele é o tipo de cara que toda mulher gostaria de ter em casa. Mas enfim, voltando, a discussão não é só em torno do triângulo, mas em sim na relação que a Alicia tem com a família dela. O avô era o grande exemplo, era o grande... era a grande referência dela, tanto que ela pega uma música dele para apresentar e é que ela erra a última nota e a vida dela muda completamente. A avó não era aceita pela família dela, porque o avô... A avó dela, Cecília, não é grega, não é de família grega. E o grande medo, principalmente da mãe, da Alicia, é que ela faça a mesma coisa, que ela não se casa com alguém de origem grega. ela quer apressar logo o romance do Theo. A própria Alicia acaba apressando o romance, o romance não, o noivado dela com o Theo por medo desse monte de sentimentos que ela tem pelo Sebastian. É um cara que ela não conhece, ela não sabe de onde ele veio, não sabe do passado dele, ele também não lembra. então tem um monte de mistério por trás desses três aí, principalmente da Alicia e do Sebastian. Né? Deixa eu ver aqui a minha colinha. Acho que eu já falei bastante coisa. Ah, a personagem que eu queria que tivesse sido um pouco mais desenvolvida, mas que talvez, talvez não, não tinha muito a ver nesse momento, é a Carol, que é a melhor amiga da Alicia e é uma amiga mesmo que ajuda, enfim, e ela também não gosta do Theo. Eu adorei isso, né? Enfim, gente, acho que eu já falei de tudo. A narrativa é em primeira pessoa e você consegue ler tranquilamente o livro porque a trama ela tá bem redondinha, bem perfeitinha, bem amarradinha, então a leitura flui. Flui muito bem, muito, muito bem. e é um livro de se apaixonar. É um livro que você fica triste quando acaba porque ele te provoca algumas reflexões em relação à família e até em relação a você mesma, né? Tipo, o que você quer da sua vida, quem decide por você? Se é você mesma ou se é a sua família, ou seus costumes, as suas crenças, hábitos, enfim. E... eu super recomendo a última nota. Foi a parceria que deu super certo. Então, Felipe, Colberti e Lupiras escrevendo a quatro mãos que não é fácil conseguiram criar uma obra prima. Excelente qualidade. A Novo Século também está de parabéns porque a diagramação está linda do livro. Os capítulos começam com uma... Tem sempre uma... Tem uma imagenzinha. Então, assim, a diagramação do livro está linda. Não tem... Eu não vi erros. Não consegui pegar erros. A orelha é grandona. Eu adoro isso nos livros. Aqui a foto dos autores. Enfim, está perfeito. Muito bem. Revisado. O simples, como eu disse para vocês na minha escolha de capas, o simples é... às vezes o excelente. Nesse caso, funcionou muito bem. Então, parabéns Lupiras, parabéns Felipe. Vocês fizeram uma obra maravilhosa que eu espero que vocês continuem com essa parceria e continuem nos brindando com excelentes textos, com excelentes livros, com esse... E nos mostrando, mostrando para esse Brasilzão que a literatura nacional é sim de boa qualidade.